Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários, são numerosos os que se levantam contra mim, são muitos os que dizem de mim, não há salvação para ele, porém Tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça, com a minha voz clamo ao Senhor e Ele do Seu Santo Monte me responde, deito-me e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta, não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados, levanta-te Senhor, salva-me Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos e aos ímpios quebras os dentes, do Senhor é a salvação e sobre o Teu povo a Tua bênção. Senhor, não me repreendas na Tua ira, nem me cartigues no Teu furor, tem compaixão de mim, Senhor, porque eu me sinto debilitado, sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. Também a minha alma está profundamente perturbada, mas Tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, e livra minha alma, salva-me por Tua graça, pois na morte não há recordação de Ti, no sepulcro, quem Te dará louvor? Estou cansado de tanto gemer, todas as noites faço nadar ao meu leito, de minhas lágrimas o alago. Meus olhos de mágoa se acham amortecidos, envelhecem por causa de todos os meus adversários. apartai-vos de mim, todos os que praticais a iniquidade, porque o Senhor ouviu a voz do meu lamento. O Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor acolhe a minha oração. Envergonhem-se e sejam sobremodo perturbados todos os meus inimigos, retirem-se de súbito cobertos de vexame. Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma com tristeza no coração a cada dia? Até quando serguerá contra mim o meu inimigo? Atenta para mim, responde-me, Senhor, Deus meu. Ilumina-me os olhos para que eu não durmo o sono da morte. Para que não digo meu inimigo, prevaleci contra ele. E não se regozijem os meus adversários vindo eu a vacilar. No tocante a mim, confio na Tua graça. Regozije-se o meu coração na Tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Faz-me justiça, ó Deus, e pleteie a minha causa contra a nação contenciosa. Livra-me do homem fraudulento e injusto, pois Tu és o Deus da minha fortaleza. Por que me rejeitas? Por que hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Envie a Tua luz e a Tua verdade para que me guiem e me levem ao Teu santo monte e aos Teus tabernáculos. Então irei ao altar de Deus, de Deus que é a minha grande alegria. Ao som da harpa, eu Te louvarei, ó Deus, Deus meu. Por que estás abatido a minha alma? Por que Te perturbas dentro de mim? Esperem, Deus, pois ainda louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Ó Deus, salva-me pelo Teu nome e faz-me justiça pelo Teu poder. Escuta, ó Deus, a minha oração. Dá ouvidos às palavras da minha boca. Pois contra mim se levantam os insolentes e os violentos procuram tirar-me a vida. Não tem Deus diante de si. Eis que Deus é o meu ajudador. O Senhor é quem me sustenta a vida. Ele retribuirá o mal aos meus opressores, por Tua fidelidade, dá cabo deles. Oferecer-te-ei voluntariamente sacrifícios. Louvarei o Teu nome, ó Senhor, porque é bom. Pois me livrou de todas as tribulações e os meus olhos se enchem com a ruína dos meus inimigos. Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia. Pois em Ti a minha alma se refugia. À sombra das Tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Ele dos céus me envia o Seu auxílio e me livra. Cobre de vergonhos que me ferem. Envie a Sua misericórdia e a Sua fidelidade. Acha-se a minha alma entre leões, ávidos de devorar os filhos dos homens. Lanças e flechas são os Seus dentes, espada afiada a Sua língua. Se exaltado, ó Deus, acima dos céus e em toda a terra esplenda a Tua glória. Armaram rede aos meus passos. A minha alma está abatida. Abriram cova diante de mim, mas eles mesmos caíram nela. Firme está o meu coração, ó Deus. O meu coração está firme. Cantarei e entoarei louvores. Desperta, ó minha alma. Despertai, liriarpa. Quero acordar a alva. Render-te graças entre os povos. Cantar-te louvores entre as nações. Pois a Tua misericórdia se eleva até os céus e a Tua fidelidade até as nuvens. Se exaltado, ó Deus, acima dos céus e em toda a terra esplenda a Tua glória. O que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobriste-á com as suas penas e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno nem da seta que voa de dia. Nem da peste que se propaga nas trevas. Nem da mortandade que assola o meio-dia. Cai um mil ao Teu lado e dez mil à Tua direita. Tu não serás atingido. Somente com os Teus olhos contemplarás e verás o cartigo dos ímpios. Pois disseste, O Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a Tua morada. Nenhum mal te sucederá. Praga nenhuma chegará à Tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordens a Teu respeito para que Te guardem em todos os Teus caminhos. E eles Te sustentarão nas Suas mãos para não tropeçares nalguma pedra. Pisarás o leão e a áspide. Calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com o amor. Eu livrarei, poloei a salvo porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia estarei com ele. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Eleva os olhos para os montes. de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os Teus pés vacilem. Não dormitará aquele que Te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem Te guarda. O Senhor é a Tua sombra à Tua direita. De dia não Te molestará o sol nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo o mal. Guardará a Tua alma. O Senhor guardará a Tua saída e a Tua entrada desde agora e para sempre. Das profundezas clamo a Ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os Teus ouvidos às minhas súplicas. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão para que Te temam. Aguardo, Senhor, a minha alma o aguarda. Eu espero na Sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas pelo romper da manhã. Mais do que os guardas pelo romper da manhã. Espere, Israel, no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção. É Ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. ao Senhor. Ao Senhor, ergo a minha voz e clamo. Com a minha voz suplico ao Senhor. Derramo perante Ele a minha queixa. A Sua presença exponho a minha tribulação. Quando dentro de mim me esmorece o Espírito, conheces a minha vereda, o caminho em que ando me ocultam a armadilha. Olha a minha direita e vê, pois não há quem me reconheça, nenhum lugar de refúgio, ninguém que por mim se interesse. A Te clamo, Senhor, e digo, Tu és o meu refúgio, o meu quinhão na terra dos viventes. Atende o meu clamor, pois me vejo muito fraco. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao Teu nome. Os justos me rodearão quando me fizeres esse bem. Legenda por Sônia Ruberti